Sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Samanta e eu estou aqui para te guiar nesse mundo quântico que tem um poder sabe do que? Feche os olhos, visualiza a vida que você sempre sonhou viver. Vai visualizando. Pronto, é isso que eu vou fazer aqui por você no canal. Bom, vamos lá, nessa sequência de vídeo estamos explorando como se tornar sobrenatural, o livro do Dr. Joe Dispenza, então confira a playlist e assista toda a sequência para você conseguir entender o assunto que eu vou trazer hoje, porque estamos no capítulo 3. Lembrando o seguinte, eu trago o resumo do resumo do resumo, a minha experiência e diversas dicas valiosas durante esse processo, tá? Então, bora lá. Bom, vamos falar sobre o campo quântico e vamos continuar falando sobre ele nesse vídeo, porque, gente, se vocês aprenderem a entrar nesse campo quântico, a sua vida muda. Não tem como não mudar. Mas quando você entra no campo quântico, você precisa deixar de lado a sua identidade física e viver apenas no presente momento. Não adianta, no seu estado meditativo, você deixar seu pensamento ficar correndo para tudo quanto é lado. Você só acessa o campo quântico quando você está presente no momento. não pensando no passado e não pensando no futuro, tá? Você precisa estar com uma consciência livre de preocupações externas. E isso envolve quebrar temporariamente sua ligação emocional com os sentimentos que você geralmente tem no seu dia a dia, né? Seus hábitos emocionais e focar a sua atenção na energia e nas possibilidades. Então, essa mudança de perspectiva, gente, cria transformações significativas no seu cérebro, né? Nós vamos reduzir as atividades do pensamento consciente e ter uma maior harmonização das suas ondas cerebrais. Por quê? Porque quando as ondas cerebrais estão em sincronia, o seu cérebro funciona de uma maneira mais eficiente. E o corpo também irá funcionar em um estado mais equilibrado. Então, o que vocês precisam entender? As ondas cerebrais desempenham um papel crucial na comunicação entre diferentes partes do cérebro e corpo. E quando essas ondas estão desordenadas, significa que não estão funcionando de forma coerente. E em que momento que estamos incoerente? Na maioria das vezes, em situação de estresse, ansiedade, medo ou preocupação. Onde o cérebro está sobrecarregado de informação e ele está respondendo a estímulos externos de forma extremamente exagerada. Então, o que começa a acontecer? As mensagens enviadas pelo cérebro para o corpo são incoerentes. Não faz sentido. Então, um exemplo prático para vocês entenderem. Durante um episódio de estresse intenso, você está aí estressado com alguma coisa. As ondas cerebrais, elas ficam desordenadas, levando a uma resposta física de luta e fuga. Aqui eu falo que hoje em dia a gente tinha que mudar isso. Não é mais luta e fuga. Eles se transformaram em emoções, né? Então, a luta seria uma emoção de raiva e a fuga no medo. Então, ligou aí o seu sistema de raiva e medo. E essa resposta, né? Se essa resposta não for necessária ou for exagerada em relação real que você está respondendo ao estresse, você vai com certeza sentir sintomas físicos como aumento aí da sua frequência cardíaca, tensão muscular, uma respiração mais alta, mesmo quando não existe uma real ameaça presente, mesmo quando você está apenas revivendo a situação no seu pensamento ou pensando aí no pior cenário possível de uma futura situação, né? Suas ondas cerebrais, elas mudam nessas situações. Cérebro e coração, eles ficam incoerentes. Então, quando entramos no campo quântico, nossas ondas cerebrais, elas desaceleram, passando de beta para ondas mais coerentes, como alfa e beta. E isso é importante porque ao desacelerar as ondas cerebrais, a nossa consciência se move do cortex pensante para o cérebro límbico, porque é lá que ele irá se conectar ao sistema nervoso autônomo, que é o sistema operacional do subconsciente do corpo. E esse sistema, ele é responsável por diversas funções vitais, como a sua digestão, regulação hormonal, controle da sua temperatura corporal e tem muitas outras funções. Então, quanto mais tempo você permanece no presente momento, mais integrado e coerente o seu cérebro, ele se torna, permitindo que o seu sistema nervoso autônomo entre em ação pra quê, gente? Pra curar o seu corpo. Então, vamos entender isso. Quando estamos no presente, permitimos que o nosso sistema nervoso autônomo, que sabe como curar o corpo melhor do que a nossa mente consciente, ele intervenha e faça a limpeza necessária. Então, sabe aquele detox que você tanto faz, diversas vezes por ano? Faça ele todo santo dia na meditação. Porque isso cria coerência cerebral. E o Dr. Joe mostra diversos exames cerebrais que ele fez. E, gente, tem no livro, tá? Então, se quiser acessar isso, compra o livro, o link tá baixo. E esses exames, eles mostram as ondas alfa e teta sincronizados. É até lindo de ver essa sincronia. Dá uma paz só de olhar pra uma virginiana. Então, pessoal, ao investir nossa energia no desconhecido, podemos criar novas possibilidades em nossas vidas. Igual o elétron, material, ele se transforma em energia imaterial quando não está sendo observado, igual eu falei lá no último vídeo pra vocês. O Dr. Joe, gente, ele tem milhares de workshops pelo mundo. E as transformações são muito rápidas. Tem um workshop de quatro dias que ele mostrou que os participantes que fizeram a meditação, alcançaram os estados meditativos que ele propôs, acabaram alcançando de forma muito mais rápida esses estados. E as mudanças na atividade cerebral foram surreais. E, às vezes, eu até... Eu paro e penso, né? Em tanta crença limitante que a gente tem, que se a gente tivesse aprendido isso lá atrás, a ser ilimitado, nossa, o mundo inteiro seria diferente. Porque hoje tem coisa que eu fico me policiando de pensar, de sentir, falar e agir. Porque algumas coisas eu falo, opa, isso é uma super crença limitante minha, que eu preciso trabalhar. E nos meus atendimentos de hoje, eu jamais limito alguém. Eu tomo muito cuidado com isso, porque durante esses meus anos de estudo, eu já passei em alguns atendimentos com terapeutas, ou até professores, ou mestres desse assunto, que me limitaram super. Então, precisamos passar um pente fino na nossa forma de pensar, de sentir e agir. Porque tem coisas ali que a gente nem percebe. E não é novidade pra ninguém, gente, que a técnica que o Dr. Joe usa, e que outros professores usam, outros mestres usam, é a meditação. Porque a meditação, especialmente ao entrar nesse campo quântico, resulta em mudanças notáveis. E, gente, é muito rápido. Tá? Legal, Samanta. Bora manifestar, então, o que eu quero. O que eu preciso fazer? Bom, primeira coisa, pra manifestar possibilidades no campo quântico, no seu mundo físico, você precisa de duas coisas. Intenção clara e uma emoção elevada. Gente, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo recentemente, porque, às vezes, eu tô numa sessão com um cliente que ele tá ali falando tudo o que ele não quer. Quando eu pergunto o que ele quer, ele não sabe responder. E isso acontece com a maioria das pessoas. Elas sabem sinalizar o que ela não quer, mas não tem clareza do que ela realmente quer pra vida dela. E aí, olha essa manifestação que eu tive essa semana. A minha sobrinha, ela queria um convite pra ver aí um coreano que ia vir pro Brasil e ela pediu ajuda pra família inteira pra entrar e tentar comprar esse ingresso pra ela conseguir ir. E nesse horário, eu teria atendimento, né? O que que aconteceu? Teve um problema no meu atendimento com essa minha cliente que ela adiou pra mais tarde. E quando eu entrei no grupo, que a minha sobrinha criou pra todos se comunicarem ali da compra desse convite, eu vi que ninguém tava conseguindo comprar. Isso já era meia hora depois. Eu acho que era uma e meia, se eu não me engano, após a abertura da compra. Aí, eu coloquei ainda, tô tentando daqui agora. E aí tinha diversos setores pra comprar. Eu cliquei no setor que ela queria, dava indisponível. Aí eu falei, Samantha, para. Vamos lá. Aí eu falei, eu quero um convite meia, duas meias social, pro setor X, e eu vou comprar os três juntos. E eles irão os três juntos. Aí eu falei o nome dos três. Assisti esse evento. Eu sei que eu vou conseguir comprar e ponto. Eu falei isso pra mim mesmo. Meu, relaxei. Falei, meu, relaxa, você sempre consegue. E aí eu fui lá esquentar o meu almoço e ir atualizando a página. Eis que, depois de uns 14 minutos, mais ou menos, surge a opção pra comprar exatamente o que eu pedi. Os três convites. Uma meia e duas meias social. Comprei, falava tudo certo. Ficou despreocupada. Já comprei. E aí ela tava meio, não, sana. Eles falaram que não tem como comprar dois convites por CPF. Como assim? Deu erro? Eu não. Deu tudo certo. comemora aí, dá seus pulos. Você vai nesse show que você quer ir. Eu sempre tento ensinar pra ela isso, né? Porque ela é mais nova. Então, não seja, não deixa ninguém te limitar. Mas enfim. Então, gente, o que eu fiz? Eu tive uma intenção clara. Eu visualizei eles no show curtindo. E eu falei pro universo, manda aí, tô esperando. E me mandaram. Isso eu fiz com os olhos abertos, mas conectada no presente momento. Com uma intenção clara e uma emoção elevada. Gente, a sua intenção tem que ser detalhada, específica. Escrevendo o que você quer criar. Ali eu falei, eu quero três ingressos, setor X, Y. E eu combinei com uma emoção, eu combinei essa intenção clara com uma emoção elevada. Porque quando você coloca uma emoção elevada, você antecipa sentir quando a sua intenção for realizada. Lembra do vídeo anterior que eu falei? Lembrar do seu futuro. É isso. Essas emoções servem como uma carga magnética. Então, a sua intenção clara, o seu pensamento, ele envia uma carga elétrica. E o seu sentir, as suas emoções, criam uma assinatura eletromagnética. Então, é como se fosse um imã pra tudo que tá vindo pra você. Né? Tudo que, esse pensamento que você enviou, você precisa da emoção daquele pensamento pra você manifestar isso na realidade. da realidade, né? Então, pra você manifestar do campo quântico, as emoções elevadas, elas desempenham um papel muito importante. Essas emoções como amor, gratidão e confiança, elas ressoam do coração e elas contribuem pro campo de energia do seu corpo. Porque quando o coração, ele se abre, ele se torna mais coerente e ele emite um campo magnético mensurável que nos conecta ao campo unificado. Então, ao combinar essas emoções elevadas com uma intenção clara, criamos um novo campo eletromagnético que atrai frequências correspondentes do campo quântico. E aí, quando você alinha sua energia com os potenciais no campo quântico, você atrai experiências desejadas pra sua realidade de forma fácil, de formas surpreendentes. Então, deu pra entender como isso funciona, gente? Qualquer coisa, volta e assiste de novo. Então, esse processo envolve sintonizar com a energia de um novo futuro e permitir que ele se manifeste mudando nosso sinal e campo eletromagnético. Em vez aí de você ficar tentando manipular a matéria. Então, o Dr. Joe, ele até fala matéria, criando matéria, demora. E realmente demora. No quântico, não. Existem possibilidades ilimitadas e as emoções elevadas são muito importantes para manifestar futuros desejados a partir do quântico. Então, ouça com atenção. Quando você se apega a sentimento de vitimismo, sofrimento ou limitações, a sua energia, ela não se alinha com as suas intenções claras. E aí, fica muito desafiador manifestar seu futuro desejado. as emoções como culpa, medo, raiva, tem uma vibração mais baixa. E elas não podem carregar de forma eficaz o pensamento da vida que você tanto quer. Das experiências que você quer tanto viver. Para criar mudanças e mudanças rápidas, você precisa operar a partir de energias de vibrações mais altas. Como amor, gratidão e liberdade. Quanto mais elevadas as emoções, maior será a energia que você emite. E isso irá influenciar mais profundamente o seu mundo material e vai acelerar o processo de manifestação. Você cria oportunidades aparentemente do nada nesse campo quântico. Tem um experimento nessa parte do livro que é muito legal porque demonstra o poder da intenção. Então tinha aí grupo A e B e o grupo A era uma gaiola com robô e ao lado dele tinha uma gaiola vazia e o grupo B tinha uma gaiola com robô e uma gaiola ao lado com pintinhos recém-nascidos. E esses pintinhos eles identificaram o robô da gaiola do lado como se fosse a mãe deles. E a intenção dos pintinhos influenciou a forma como esse robô se movimentava na sua gaiola. Então, ao invés de andar por toda a gaiola, o robô igual foi no grupo A, o robô ficou mais próximo dos pintinhos. Gente, isso é surreal. Se a intenção dos pintinhos pode influenciar os movimentos de um robô, imagina o que você pode estar atraindo para o seu futuro. Então, no campo unificado, você pode manifestar várias possibilidades sintonizando seus potenciais eletromagnéticos com sua energia e intenção clara. Então, observar esse potencial no campo quântico faz com que os campos de energia se colapsem em partículas, levando a experiência tangível para o mundo físico. Então, depois de viver essas emoções elevadas e intenções claras na meditação, você se sente conectado à sua manifestação futura. Então, legal, Samantha, fiz isso na meditação. E agora? Agora, gente, é onde a maioria das pessoas mais erram. você precisa manter a consciência dos seus padrões conscientes porque do nada adianta você só viver essas emoções elevadas no seu estado meditativo. Você precisa trazer ela para a sua vida para você se alinhar com esse seu futuro porque se você retornar a padrões de pensamentos e emoções do passado, você se desconecta do futuro que você tanto quer. Então, você precisa sintonizar o tempo todo com esse potencial escolhido durante as suas atividades ali do dia a dia. Está esperando na fila, está cozinhando, está tomando banho porque dessa forma você pode atrair seu futuro para mais perto de você. Gente, esse processo altera até a sua biologia de ser baseada em experiências do passado para você estar alinhada com o seu futuro visualizado. Então, ao se conectar emocionalmente com o seu futuro no momento presente, você recondiciona seu corpo com emoções elevadas, sinalizando novas genes e manifestando fisicamente o futuro que você tanto quer. Você começa a incorporar biologicamente o seu futuro escolhido. Tem noção disso? Então, pessoal, vai entender sobre isso, vai meditar, tem uma mentoria e cursos voltados para esse assunto onde eu trago muitas atividades do Dr. Júlio Dispenza e outros mestres que eu estudei há muitos anos e eu mastiguei tudo para vocês. No mais é isso, eu falei muito hoje, mas me conta aí o que você achou e assista esse vídeo várias vezes para você entender realmente esse assunto porque é muito importante daqui para frente entendê-lo, tá? Até! E aí E aí E aí E aí E aí